Se você estava procurando por um livro de personagens femininas com muita força e personalidades extremamente singulares, você acaba de encontrar. A Muralha é um livro publicado em 1954 pela nossa autora brasileira Dina Silveira de Queiroz, para comemorar os 400 anos da fundação de São Paulo. Ela vem nessa edição super bonita feita pela editora Instante. Inclusive, eu tenho muitos livros da Instante na minha lista de desejos, porque eles são maravilhosos e são de autoras nacionais que eu quero muito conhecer. Esse é o meu primeiro contato com livros da Instante e eu achei tão incrível, tão impecável, que eu quero mostrar esse livro para vocês, de pertinho, o trabalho dessa faca, que é coisa mais linda. Ele é muito lindo, esse livro. E eu gosto principalmente, tá vendo que eles são muito detalhistas em tudo? Eu gosto principalmente da concepção da capa, porque no final de todas as edições dessa editora, pelo que eu percebi, eles finalizam dizendo o que é que foi o processo de criação da capa. Eu acho isso muito interessante. Acho que incrementa um pouco a experiência literária. Principalmente para você compreender que até mesmo a capa, ela não é feita à toa, ela tem um motivo para ser assim. Então eu acho isso muito legal. É um trabalho muito bonito, é um livro muito bonito. Eu li ele em três dias, né? Vamos agora falar sobre a história do livro. E é importante a gente não deixar se enganar por essa capinha delicada, por esse tom de rosa tão delicado, por esses desenhos maravilhosos que eu amo tanto. Mas a gente já pode perceber os primeiros traços assim já na capa. Porque nós temos aqui, ó, uma arma cheia de florzinha. Nós temos nossas mulheres aqui, armadas. Aqui nós temos... Aqui, aqui eu creio ser a Isabel armada. Então essa é uma história que não é fácil de engolir, não se trata de romance, não se trata de uma história bonitinha. É uma história muito... Ela tem bastante elementos pesados, não é tipo um tipo de leitura desinteressada que você vai fazer para se desconectar do mundo. Na verdade, isso aqui é importante porque ele retrata nossas raízes do Brasil, né? Tudo que é incômodo na nossa constituição como nação está aqui nos primórdios. Então não é um livro que você vai ler por romance, por desinteresse. É uma grande obra, tá? De uma escrita divina, maravilhosa, de... É espetacular na narração dela. E eu tenho muito interesse em ler os outros livros da Giná, porque, uau, isso aqui é incrível. Mas isso aqui rompe todas as expectativas que a gente pode ter precipitadamente ao olhar essa capa, né? Resumidamente, esse livro se passa num Brasil que não é Brasil ainda, é colônia, né? A gente tem os bandeirantes, o contexto dos bandeirantes que estão saindo do litoral para adentrar o Brasil, para descobrir o que é que tem lá dentro. Para ir em direção às Minas Gerais, são os paulistas indo em direção às Minas Gerais para poder garimpar o ouro, para poder extrair o ouro. Então, a gente está falando dessas batalhas que vão se dar no interior do Brasil. O livro se passa em São Paulo, né? Mais especificamente na fazenda chamada Lagoa Serena, que é onde a Cristina vai morar. E tem todo o contexto extremamente importante de a gente recordar e saber de onde a gente vem, mais incômodo da escravidão. Aqui nós temos os indignos escravizados, aqui nós temos os negros escravizados. Então, não é de forma alguma uma leitura que você vai fazer desinteressada. É uma leitura que é importante e é necessária, tá? O livro conta o desembarque da Cristina, né? Nossa protagonista se chama Cristina. E ela vai descer aqui no Brasil, vinda lá de Portugal, prometida seu primo Tiago, tá? Que é paulistano. Na verdade, ele era português, mas agora você considera mais paulistano, porque ele está morando aqui há muito tempo. E ela vem ali naquele primeiro momento, revestida de expectativas, de romantismo, de sonhos, de ilusões. Ela leva com ela um medalhãozinho que tem a foto do Tiago. E aí ela coloca, derrama todas aquelas expectativas. E ela, que a partir do primeiro momento que ela pisa nessa terra nova, né? Que eles chamam aqui de terra nova, todas essas expectativas começam a se dissipar, a serem destruídas. E é muito interessante a gente acompanhar esse processo da Cristina de descobrir a realidade muito diferente do que ela tinha imaginado. Ela logo chega esperando em Tiago. E cadê Tiago? Tiago não foi buscar ela? Tiago não estava lá esperando ela. Então, já aí é a primeira decepção. Porque é o amor que ela... Ela pensa muito no amor como uma redenção por todo o sofrimento que ela passou, né? E o amor não é bem uma redenção nesse aspecto. E aí, o primeiro momento, bom, a gente já se depara com uma decepção. Depois ela vai fazer um trajeto que talvez seja a parte um pouco enjoadinha do livro. Mas vamos dizer assim, são 20 páginas que você precisa vencer pra encontrar tudo de bom que tem nesse livro. Então, ela vai fazer esse percurso decepcionada, vai chegar e finalmente vai adentrar na Lagoa Serena, que é a propriedade de Tiago. Que é a fazenda da família que eu esqueci o sobrenome, mas é a família que ela vai integrar. Quando nós chegamos na Lagoa Serena, os homens também não estão. Eles estão explorando. É a minha parte favorita quando os homens não estão em casa. Porque toda a mágica acontece, longe dos homens. E aí, eles estão explorando as terras, eles estão vagando lá por Minas Gerais. Então, quando Cristina chega, achando que vai conhecer o Subprometido, ela também não o conhece. Mas ela conhece coisa muito melhor. Ela conhece as grandes personalidades que habitam Lagoa Serena. São as mulheres que ficaram. São as esposas, são as irmãs, são as mães que ficaram enquanto os maridos foram conquistar o interior do Brasil. E de primeiro momento, e esse primeiro momento deve durar dois ou três parágrafos, você pode até pensar que são mulheres quaisquer, assim, sabe? Tipo, ah, e só mulherzinhas que ficam em casa. Mas são um puta de uns mulherões. Que são extremamente singulares e diferentes umas das outras. Sabe? Eu acho que a única coisa que tem, que todas elas têm igual é a força. Que acaba... Que a Cristina não tem muito. Até porque ela tem uma vida diferente no reino, né? Uma vida de ócio. Ela muitas vezes vai comentar sobre isso. Que as mulheres do reino ficam no ócio, descansam. Enfim, não tem essas preocupações que as mulheres da Lagoa Serena têm. E elas são personalidades incríveis. Eu adoro, sabe? É muito interessante você ir descobrindo essas personalidades. Mas vamos conhecer primeiramente a Margarida, que é uma poetisa numa época onde as pessoas acreditavam que mulheres não deveriam ler, sabe? A própria Cristina não sabe ler. A própria Cristina tem um preconceito. Fala, como assim, Margarida? Você escreve? Isso não é coisa de mulher. Isso é coisa de homem. E a Margarida é uma puta poetisa, entendeu? Ela é maravilhosa. Ela é super divertida, engraçada, alta astral. Tem a mãe Cândida, que é a mais velha, a matrona da família, então. Ela toma conta de tudo. Desde a plantação, desde os animais, desde a ordem da casa. Ela sempre está atenta a absolutamente tudo. Ninguém consegue tomar uma decisão sem ela. E nós temos também a Bavilha. Uma mulher que não quis casar, porque ela disse que não tinha paciência para os homens. E ela não tem nenhuma vaidade, mas ela é uma mulher extremamente forte, de muita fibra. Também temos a Rosália, que é a mais novinha de todas. E ela é super engraçada. Ela é super falastrona. Ela fala mesmo. Ela não tem freio na língua. Ela fala o que não tem que falar. Enfim, ela é super engraçada. E nós temos, por final, a Cristina, né? Porque até então, a gente ainda tem mais uma personagem feminina de estranha importância, mas ela não aparece nesses momentos iniciais. E a Cristina, ela se depara com todas essas mulheres fortes. E aí que começa o dia a dia muito interessante dessa história. Que é a narração, sabe? Que é o aprendizado da Cristina junto, né? Face a essas mulheres maravilhosas. E aí Cristina começa a se adentrar nesse novo dia a dia do Lagoa Serena, que é totalmente diferente ao que ela imaginava. Quando eu digo que esse livro não é fácil, o que eu quero dizer é que ele tem passagens bastante sangrentas. E eu não tô falando apenas do contexto de escravidão, que já é uma coisa bastante assustadora. Mas as batalhas que eles sofrem entre si, né? As mulheres, elas têm que defender a fazenda. Isso significa que se houver invasores, elas têm que pegar nos machados, elas têm que pegar nas escopetas, elas têm que explodir os miolos dos outros. Então, há cenas que não são simples de dizer. Por isso que eu falo que esse livro, ele não é uma leitura desinteressada. Poxa, eu quero ler um negócio aqui bem estranhamente. Porque esse livro aqui tem um grande peso, é uma grande obra. Mas ela não é feita pra você ler de qualquer forma, sabe? Você tem que ter pelo menos um preparo. Eu li de qualquer jeito porque eu não me importo com nada, né? Eu vou, me joguei. Mas eu fiquei extremamente chocada, sabe? Porque eu não esperava, muito menos com essa capinha linda. Sabe? Passagens que são extremamente sangrentas, sabe? Eu me incomodo um pouquinho com descrições de ferimentos, assim. Me ataca um pouco no coração. E aqui tem bastante disso. É importante levar isso aqui em consideração. É importante saber que não é uma leitura fácil, tá? É uma leitura fácil no sentido de que ler é simples. Mas o conteúdo, às vezes, é um pouco assustador. Ele pega um pouquinho pesado. Porque precisa ser pesado. Porque precisa mostrar a realidade. Porque tem essa função. Não diminuindo o trabalho de forma alguma. Que é um trabalho impecável, maravilhoso. Extremamente importante. Volto a dizer. É uma incrível obra. Sobre o que eu acho negativo aqui. O fim de alguns personagens. Eu não me conformo com o fim de alguns personagens aqui. Principalmente Isabel. Que é uma das minhas personagens favoritas. A mulher sumiu no mundo. Não se sabe mais da mulher. Desapareceu. Ela começou muito bem. Isabel começou com a descrição. Que é Nossa Senhora. Puta que apareceu. Que descrição. Falei. Nossa, essa aí é a minha mulher. Incrível. Pra mim era Margarida no céu e da Bela Terra. Porque as duas pra mim eram fantásticas. Aí, minha filha. Isabel sumiu no mundo. Não se sabe mais de Isabel. Entendeu? Não gostei do despejo da minha Isabel. Nem do Lionel também não gostei muito não. Achei meio esquisito esse despejo. Porque esperando alguma coisa depois. O despejo da Cristina. Eu achei positivo. Não gostei. Mas eu entendi. Porque a Cristina aprendeu a lutar pelos objetivos dela. A gente não pode dizer que a mulher não tentou até o final. Sabe? Percorrer os objetivos dela. Ela foi. Com a força que ela tinha. Porque por mais que você ache que a Cristina é... Sem graça. Porque as outras mulheres são demais. A Cristina tem o valor dela. E ela tá aprendendo a ser uma grande mulher. Então ela fala. Eu não vou aceitar isso. Ela não vai aceitar isso. Ela vai até o final não aceitando. Mas tem que voltar. Então assim. Bom livro. Gostei. Indico. É bom. Indico com as ressalvas. Tá? Vá sabendo que vai ter uns miolos explodidos aí. Entendeu? Porque a gente tá no contexto de guerra. A gente tá nos bandeirantes. Os paulistas. Brigando lá com o pessoal que tá na Minas Gerais. Pelo ouro. Então assim. Não vai ser um negócio fácil, bonito, maravilhoso não. Sabe? Ai, pétalas de rosa. Que romance maravilhoso. Porque também tem isso, né? Muita gente acostumada com romance de época. Achar que é tudo flores e maravilhoso. Que não. Que tem uma boa dose de realidade. Tá? Então. Vá preparado. Vá. Mas vá preparado. Tá? Minha opinião geral é. Vale a pena a leitura. Principalmente se você quer percorrer os grandes nomes, né? Da nossa literatura. Conhecer o que foi dito sobre nós mesmos pelos nossos autores brasileiros. Esse ano eu tô extremamente focada em ler apenas autores brasileiros. Eu não me arrependo nem um pouco de ter lido esse livro. Foi extremamente importante pra mim conhecer esse lado. Ela tem... A autora tem uma escrita muito gostosa de ler. Eu tô muito ansiosa pra ler Floradas na Serra. Não sei se eu vou conseguir encaixar no meu cronograma. Porque eu tô com uma lista de livros que eu tenho que ler que tá assim. Nossa Senhora. Haja vida pra ler tanto livro. Eu me preocupo, sabe? Eu falo. Gente, eu não posso morrer. Eu tenho muito livro pra ler, cara. Se eu morrer, eu vou ter que falar. Deus, você me bota de volta? Porque eu tenho muita coisa pra ler. Eu tenho a mínima condição de morrer agora, sabe? Tipo, eu tenho muita coisa pra ler. Enfim. E eu tô muito ansiosa pra ler Floradas na Serra. Que foi o primeiro romance dela. Mas esse aqui veio super digno. Inclusive, eu esqueci de falar, né? Teve minissérie da Globo em relação a esse livro. Foi baseado nesse livro. Eu peguei também, inclusive, A Casa das Sete Mulheres pra ler. Porque eu fiquei tão empolgada com a ideia de uma fazenda tomada só por mulheres. Que eu falei, A Casa das Sete Mulheres deve ser só mulher. Tomara. Não sei. Me deem spoiler aí. E aí Obrigado.